Vamos falar agora sobre o mandado de prisão que foi cumprido nesta quinta-feira aqui na cidade. A Polícia Civil deu cumprimento a mais um mandado de prisão aqui na cidade de Mossoró, foi na tarde de hoje. Os policiais da DHPP, a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa de Natal, que estão aqui nessa Operação Paz, dando cumprimento a mandados judiciais. Na tarde de hoje, o alvo foi José Augusto Nascimento da Silva, natural de Santa Cruz, aqui no Rio Grande do Norte, tem trinta e oito anos. Ele foi condenado a dezoito anos de prisão no regime fechado por crimes de homicídio, que é o artigo 121, e assalto, ou seja, roubo, que é o artigo 157. Após ser preso, ele foi trazido aqui para o Instituto Técnico e Científico de Perícia e TEP, onde foi feita a sua identificação criminal e depois encaminhado à sede da DHPP, para que após os procedimentos, seja conduzido até o sistema prisional, onde ficará à disposição da justiça. Esse crime foi cometido ou esses crimes, tanto o roubo quanto o homicídio, foram cometidos aqui na cidade de Mossoró.